Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Floricultura no meu jardim. Estou de volta aqui para mostrar mais uma vez as lindezas aqui para vocês. Agora vou mostrar para vocês algumas rosas do deserto aqui ó, que eu fiz a poda também, para vocês verem o resultado de poda, gente. Olha isso aqui ó, olha a grossura do caldecozinho dela, bem gordinho. Eu cortei, olha o tanto de galinha que saiu. Olha que gracinha. Então, se a sua rosa do deserto estão pescoçuda, feias, vocês podem cortar, podem cortar. Se vocês ficarem meio receiosos, pode, faz o corte, passa canela ou própolis ou uma colinha instantânea. Eu aqui já não passo nada, que agora eu já estou mais segura, que já tem um tempo já que eu corto. Então, eu não passo nada não. Deixo secar natural. E olha o tanto, um corte só que eu fiz o tanto de galinha ó. Três galinhas que saíram ó, e bem bonitos, tá? Olha essa aqui. Olha isso aqui, gente. O tanto de galho. Ó. Olha. E olha a grossura do caldecoz. Essa aqui vai ficar tipo um bonsaizinho, vai ficar linda. Ó. Tem umas mudinhas aqui ó. Essa pequenininha, eu fiz o corte também. Olha aqui o galinho saindo. Que amor. Ó. Saíram dois, dois galinhos ó. Que coisinha mais linda, gente. Eu fico assim ó, encantada com elas, tá? Ó. Essa aqui também saiu. Todas elas aqui ó. Essa aqui, gente, eu achei que eu ia até perder ela. Porque ela deu tipo uma podridão aqui ó. Aí eu fiz, peguei a faca, cortei mesmo. Fiz uma limpeza funda nela aqui. Ela ficou bem ferida. Eu achei até que ela não ia se salvar não ó. Mas tá bem dura, bem saudável. E olha o tanto de galho que saiu ó. Olha que linda. Linda, linda, né? Ó. Olha essa aqui ó. Dois galhos grandes, bem bonito. E olha o tanto de galinho. Não sei se tá dando pra vocês verem. Que tá querendo sair ali ó. Tá vendo? Ó. Tudo corte, gente ó. Olha que linda essa daqui. Olha que linda essa rosa do deserto. Ó. O tanto de galinho que saiu ó. Que gracinha que fica ela podada. Pela estética da planta, gente. Eu acho lindo, tá? Ela podadinha. Porque dá um monte de galinha. Ela fica mais baixinha e fica cheia. Igual um bonsaizinho. Eu acho no meu gosto, tá? Cada um com seu gosto. Quem gosta dela compridona. Com os galhos bem compridos. Aí vai do gosto de cada um. Eu gosto de podar. Pra elas ficarem bem assim ó. Bem, bem lindas. Olha essa aqui ó. Tanto de galinho. Tá vendo? Poda é vida, gente. Pra todas as plantas. Viu que a plantinha não desenvolve. Tá sem vida. Tá desengonçada. É só cortar. Só podar elas. Que aí elas vão renovar. Poda é pra renovar a planta. Ó. Olha essa daqui ó. Que linda ó. Olha o tamanho dos galhos novos. Que linda. Tá vendo? E foi podada. Ó. Olha essa aqui pessoal. A minha ajudante aqui fala que essa rosa do deserto parece um frango. Aqui. E o que vocês acham? Acho que parece um frango também? Olha só que interessante. Aí eu podei. Olha o tanto de galinho que tá saindo. Os dois aqui. 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 Ó. Aqui. Esse lado aqui tá saindo vários. Tá vendo? Então ela vai ficar bem bonita também. Na hora que terminar de sair os galhos. Olha o tanto de rosa do deserto. Ó. Todas podadinhas. Tem uma aqui que vai abrir flor. Olha que linda. Essa é um vermelho pra vinho. Bem. Bem escuro. Ela é bem. Bem bonita mesmo. E aqui ó pessoal. Na floricultura. Graças a Deus. Dá botão assim ó. A maioria das vezes nem termina de abrir. E eu já vendo. Porque elas são lindíssimas. E essa aqui é de enxerta ó. É das mais raras. Ela é bem bonita. Quero mostrar pra vocês também uma forma diferente que eu fiz aqui ó. Tipo um trançado. Tá vendo? Eu vi essa experiência na internet. Fiz o trançado. Ó. Parece que ela tá se dando bem. Vendo? Que interessante. Aí eu fiz nessa daqui também ó. Tá indo bem. Aí hoje pessoal. Isso que eu queria mostrar pra vocês tá. Mais as podas aqui da. Da rosa do deserto. Pra vocês verem. Tá bom? Se inscreve no canal. Quem não for inscrito. Que eu estou sendo por aqui. Mostrando as lindezas pra vocês. Tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.